Um momento para agradecer e celebrar, afinal são 75 anos e 50 deles dedicados à vida religiosa, ou seja, à comemoração do Jubileu de Ouro. A igreja e a sociedade, mas mais a igreja católica, ela permite que no ano jubilar, ou seja, quando completamos 25 anos de algum evento importante que ocorreu na nossa vida, 50 anos, 75 anos, 100 anos, a cada 25 anos a pessoa é convidada a celebrar um agradecimento contínuo durante aquele ano, dizendo a Deus muito obrigado pelo dom que Ele nos concedeu. Uma das celebrações realizadas ao longo do ano aconteceu na Capela do Claretiano Centro Universitário, antigo seminário dos missionários claretianos. O Irmão Eli traz um tesouro de vivência, de experiências da congregação e que nos auxilia, a nós que somos jovens, auxilia justamente a nossa caminhada também, e assim a gente vai vivendo sobretudo a fraternidade, né? De fato, é uma troca de experiência, né? Aquilo que nós não sabemos, aprendemos e a gente também ensina, né? A gente pede que Deus conceda muita saúde a Ele para a gente seguir em frente, partilhando as histórias e as vidas, né? Ele é uma pessoa admirável, ele traz para a gente muita alegria e celebrar os 50 anos de vida religiosa é uma bênção. Uma pessoa com quem a gente pode compartilhar e partilhar não só os aspectos profissionais, mas sim também os aspectos pessoais do dia a dia. Ele que sempre traz aquela palavra amiga, incentivadora, uma pessoa que está assim sempre de bem com a vida. Durante a missa, o juramento de seguir a vida religiosa foi renovado. Renovo e faço bota a Deus de castidade, pobreza e obediência e prometo reviver na comunidade de vida apostólica desta congregação de missionários, filhos do Imaculado Coração de Maria. Conhecer o irmão Eli, para mim, é uma alegria muito grande. É prazeroso trabalhar com o irmão Eli, ele nos dá confiança, ele nos traz alegria para nós. Eu tenho muita força quando ele... ele passa essa força para nós, né? Para nós o projeto Claretiano Terra Nova é uma satisfação, é uma alegria, porque realmente o irmão Eli tem um coração enorme. Então, todo esse legado que Santo Antônio Maria Claretia traz para nós aqui, em nome dos Claretianos, o irmão Eli veio enriquecer. Propósitos e missão que são cultivados a cada dia e levados à frente no contato diário com aqueles que realizam os trabalhos nas áreas de evangelização, educação e comunicação. E, além de tudo, criaram um laço de amizade. O irmão Eli é alegria, o irmão Eli é uma pessoa de uma convivência muito fácil, de um trato muito fino, de um exemplo que dignifica todo mundo aqui, que convive, que tem a oportunidade e o prazer de desfrutar nele, né? É alguém que transmite acolhimento, transmite o carisma de Claret em cada oportunidade. Ele é muito experiente no sentido de... passou por muitos lugares, enfrentou muitas dificuldades e de uma maneira muito peculiar, né? Sempre com muita alegria, com muita esperança. Entre as palavras, o missionário fez questão de ressaltar a alegria de exercer a vocação que Deus o concedeu. Não fomos bem nós que escolhemos. Foi Deus, Jesus, que nos escolheu. E nós dissemos sim. E esse sim nosso requer justamente essas paradas para a gente poder dizer e recordar esse dom e dizer a Ele, obrigado.